Você não gosta mesmo? Você não gosta mesmo? Você não gosta mesmo? Você não conhece nada, mas você não quer. Troca agora com o André. Viu o que é André? Domini, Domini, Domini. Não, eu não gosto dela. Ela ficou super beleza. Eu sou o Thiago de Arreborona. Então eu não quero as fedeiras. Qual é a minha? Você não gosta dele. Você não gosta dele. Você não gosta dele. Mas eu não gosto dele.